Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós voltamos aqui, né, para mais uma aulinha. Hoje nós vamos trabalhar uma aula de história que vai trabalhar sobre os lugares de memória, sobre algo assim que vocês não tenham conhecimento apropriadamente, mas que vocês vão ter um pouquinho hoje, tá? Então, presta muita atenção na aula, nas explicações, porque isso é a base de tudo que vocês irão responder às atividades tranquilamente, sem dificuldades, tá? Então, preste atenção aí nas dicas, nas aulas que a gente vai poder estar aqui para vocês hoje, tá? E vamos lá. Nosso texto de hoje, história, temos aí os lugares que a gente fez, né? E terceiro ano, lugares de memória. Quando a gente vê lugar, logo a gente imagina um certo lugar, uma cidade, um lugar onde você foi passear e não esqueceu, um lugar onde você viu, uma coisa que você viu e não esqueceu, você sempre fica na memória, né? E memória é a lembrança daquilo que passou, que existe e aí existirá por algum mais tempo, né? Memórias são aquilo que vem à tona para a gente sempre lembrar o porquê e por causa daquele monumento, por causa daquela história. Tudo tem uma história, seja em nossa vida, seja na vida da nossa cidade, seja no começo de lá, na trajetória dos seus pais, mas sempre temos uma história que precisa ser lembrada. Muitas vezes registramos esses lugares e essas lembranças em que, através de fotos, né? Tiramos fotos e guardamos no álbum para ser registrado, para quando a gente estiver bem mudando, né? Crescer bastante, ficar-se velhinho, a gente vai lá naquele álbum e ver como foi bom a nossa trajetória, os lugares aonde a gente visitou. Então, a história, a disciplina de história traz isso, né? A lembrança de coisas que passaram e que existem até hoje, tá bom? Para a gente poder conhecer a história do nosso Brasil e das coisas que estão no nosso Brasil, certo? Centro histórico, o assunto de hoje é o centro histórico, o lugar, né? Que é o centro de tudo, né? Monumentos que contam a história. O que é monumento? São estátuas, são objetos grandes, né? Columosos, que estavam em uma cidade e que veio para um objetivo, né? Que veio para nos lembrar algo, porque o que era estátuo que está lá. Então, monumentos são estátuas, são estátuas gigantescas para frisar ali o que aconteceu no passado e trazer a tona para a gente atuais, tá bom? Como lembrete, certo? Vamos lá. Centro histórico de Salvador na Bahia. Lá no livro de vocês, na página 3, está essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui, pessoal, traz muitas recordações, muitas lembranças. Nós vamos ler agora esse tipo de imagem. Vocês conseguem ver ali, ó, essa imagem visivelmente, né? Visivelmente. A gente observa aqui que várias casas, ó, até chegar lá no final, há várias casas. E essas casas são diferentes, ó. Não é como a gente costuma ver aqui em nossa cidade. Observe aqui, ó, as janelas são diferentes, né? Olha esse modelo aqui, ó, parece tipo um ator, né? Muito bonito e diferente do que a gente costuma ver. As ruas são diferentes, né? As casas aqui, ó, à direita também, os prédios são diferentes, né? Então, a gente observa aqui o quanto que essa paisagem vai lembrar aqui Salvador, Bahia. Que, se a gente for lá hoje, está um pouco diferente. Mas eles não perderam a existência de estar sempre guardando isso aqui em memória. Eles pintam, eles modificam a pintura, mas não mexem na estrutura. Por quê? Porque eles querem preservar o centro histórico de Salvador. Nessa imagem aqui, nós vamos fazer uma leitura breve aqui. Você já passou por algum lugar, como este aqui, da foto? E aí, você já passou em algum lugar? Maria Clara, Camila, Renan, Râmila. Você já passou em algum lugar, parecido com esse, sim ou não? Responda aí na sua casa, tá? Se você passou, muito bem, você acabou de conhecer um centro histórico muito importante. Porque essa área aqui, de Salvador, Bahia, é um centro histórico que lembra o antepassado, tá? É uma lembrança que é guardada aqui em memória e também através de fotos, tá? Que elementos na foto mostra a parte do passado da cidade de Salvador, né? Quais os elementos que mostram aqui o passado? Claro que a gente vê aqui os casarões, né? A gente observa o modelo de casas aqui, os casarões, as igrejas, as próprias ruas bem largas, né? O que é possível fazer para que construções como essa das fotos continuem a fazer parte da nossa vida, né? O que é que a gente precisa fazer para esse tipo de ambiente possa permanecer em nossas vidas? Preservar, né? Zerar desse ambiente para sempre manter viva essa lembrança de como era Salvador antes, né? Esses casarões, essas igrejas, ruas diferentes. Então, se as pessoas, as autoridades, né? Que trabalham lá, zerar, preservar esse ambiente aqui como ponto turístico, né? De visita para outras pessoas, vai ser muito legal para outras gerações Fazer uma visita e ver esse tipo de modelo que existia no passado e permanece até hoje, certo? Vimos aí também, temos outra imagem também, a Fundação de São Paulo de um colégio formado por pares jesuítas, olha só, em 1554 Olha só como essa imagem é bem legal Essa fundação aqui, ela ainda permanece até hoje Eles colocam aí, modificaram algumas coisinhas, mas bem pouquinhas, né? Mas é um centro histórico aqui de uma cidade que pode ser contada por meio de textos escritos, né? Fotografias, relatos, objetos e também por meio de construção e de espaço como são as praças Então, esse ponto aqui, essa fundação, é muito legal a gente ter essa visualização Para nós conhecermos como eram as escolas do passado, tá? Ela era tipo coluna, né? As escolas, não tinha sirene, tinha um tipo sino que batia bem aqui em cima E acionava as pessoas para ir das salas e outras para entrar nas salas, né? É um tipo uma igreja, né? Onde foi fundado por padres, certo? Uma cidade apresenta marcas de diferentes séculos, conforme os fatos e as pessoas que fazem parte dela Muitas cidades conservam o local da fundação, como se encontra a construção mais antigas Esses espaços onde estão os primeiros marcos do passado de uma cidade são chamadas de centro histórico Então, muitas dessas imagens, prédios, casarões, igrejas diferenciadas Elas são preservadas até o dia de hoje, justamente como memória, como lembrança E as pessoas, elas preservam esse tipo de prédios, de igrejas, de casarões Justamente para levar consigo toda a história do passado, né? Que vive até hoje Eles modificam, sim modificam, fazendo alguma reforma de pintura Algum assento de teiras Mas o modelo é conservado Se a gente faz questão, por quê? Porque é um centro histórico Que traz lembranças boas do passado E também É um espaço onde os primeiros marcos do passado, né? Permonecem até hoje também Muitos desses prédios, esses casarões, permanecem até hoje Pessoas moram lá, vivem lá Mas preservando esse ambiente Para que outras gerações possam ter acesso, né? Do ponto da história Essa história aqui, ela tem uma história bem legal, né? A cidade de São Paulo surgiu de um colégio formado por padres Esse colégio aqui, era um colégio formado por padres No ano de 1554 Eles iniciavam, iniciaram um povoado de uma região habitada por povos indígenas Esses padres aqui Que davam aqui, moravam aqui E colocavam suas aulas em prática Era justamente para os povos indígenas Pessoas indígenas Iam até lá para assistir a aula desses padres Então, é por isso que a existência desse colégio A gente permanece até o dia de hoje Porque tem história, né? São Paulo, em 1711 Por ser a primeira construção levantada no local O pátio do colégio É considerado o marco inicial da cidade A construção original não existe mais no lugar Foi construído um edifício com características semelhantes E atualmente abriga o Museu Anchieta Registrando essa estrada na foto Tá? Esse aqui, tá falando, né? Que foi um abrigo dos indígenas a atenderem E tá brigando também para atender alguma coisa com esses padres Então, tem história Quando vocês veem algumas imagens diferentes do que vocês costumam ver É porque são sempre históricos E contam histórias interessantes do passado Tá? Uma cidade, há diversas construções Olha só Em uma cidade, há diversas construções Que tipo de construções é essa? É... Teatros, né? Qual que é o teatro? Bastante legal essa imagem, né? Olha só que teatro bonito, né? Essas imagens têm vários monumentos, né? Várias estátuas representando aí Pessoas que deixaram aí uma história, né? Então, aqui é um teatro municipal Que está sendo preservado, conservado Em estado bom Por quê? Porque é um marco da cidade, né? O centro histórico de uma cidade Geralmente é formado por construções Diferentes épocas Que ajudam a ocultar a história local Viu? Então, aqui a gente pode ver, ó A igreja Uma igreja aqui Essa igreja aqui Ela é bem antiga, né? Mas que é apresentada até no dia de hoje Por quê? Porque ela é um marco Que registra épocas diferentes Gerações diferentes Então, as pessoas Sempre preservam esse tipo de construções Para poder ter uma história A apontar, né? E essas imagens que nós estamos mostrando São épocas diferentes Histórias diferentes Que marcam a história Da geração de até hoje Tá? Bom, lá no final do livro Tem um material Na pátria 5 Do livro de vocês Ah, tá Tem mais um pouquinho aqui Sobre o que Como contam os monumentos, né? O que é monumentos? Tá aí, ó Monumentos que contam a história Além dos teatros Praças Porque pra formar uma cidade Principalmente uma cidade De época De história É preciso o quê? Teatros Escolas Praças E também os monumentos Olha só Monumentos que contam a história É uma estátua de zumbi Dos palmares Feita em bronze A memória da luta dos negros Contra a escarabidão Olha só Eles colocaram o destaque Essa estátua de bronze No meio de uma praça Onde passam muitas pessoas E as pessoas olham, né? E lembram aqui Dessa estátua de zumbi Dos palmares, né? Feita aí de bronze Memória da luta dos negros Contra a escarabidão, né? Então eles registraram Porque tem época Que aconteceu muitas coisas E eles As pessoas Os governos Eles querem registrar essa época E esse aqui, ó Zumbi dos palmares Ele marcou época Por quê? Porque foi ele que deu início, né? Toda a luta Contra a escarabidão, né? Lá na palma C Você vai falar um pouquinho aí Mas eu queria falar pra vocês O que significa monumentos? Monumentos são Uma obra de arquitetura Ou escultura Destinada a transmitir Ou perpetuar A lembrança De um grande acontecimento É difícil O público notável Pela sua grandeza Como eu falei pra vocês Como eu falei pra vocês Monumentos são Algo grandestos, né? Grandes São escrituras São estados grandes E elas são colocadas No centro da cidade Justamente pra chamar a atenção Das pessoas Que aquela estada que está ali Ela conta a história Ela conta o passado Que foi verdade Por isso eles colocam em memória E também Ao meio de fazer homenagens A esses tipos de pessoas, tá? Além da história preservada No centro histórico A memória de uma cidade De sua população Pode ser obstinada Em praças Estátuas E monumentos Que são construídos Muitas vezes Em homenagem Ao determinado acontecimento Ou personagem Ao encontrar Uma estátua Por exemplo É importante saber Que motivou A construção Desse monumento Que acontecimento Ou pessoa Até representado A época E a história Relacionada Então nós temos aí O monumento Que monumento é esse? É uma estátua Dos zumbidos palmares Feita em bronze Que memória Preserva A memória Da luta dos negros Contra a escravidão Que personagem Histórico Homenageira Zumbidos palmares Líder dos guerreiros Dos colonos Dos palmares Considerado Um ciclo De resistência Dos negros escravizados Quando Onde está localizado Na Praça do Céu Em Salvador Tá Onde foi inaugurado Em 2008 Eles fizeram Em memória Aqui né Pra que eles Lembrar A todos Que vão visitar Salvador Ali Que foi muito duro Chegar onde eles Chegaram Mas chegaram aí De cabeça erguida Passa por alguns Negros hoje Passa ainda Por alguns Preconceitos Mas nós não devemos ter Devemos respeitar Porque foi grande A luta deles Para alcançar Chegar até aqui Né Então fica aí Monumentos São estátuas É Estátuas né Arquitetura Para transmitir aí Uma lembrança Perpetuar Uma lembrança Um grande Acontecimento Histórico Certo? Temos aí Foco Parte Da história Né Há Momento histórico Na cidade Onde Se localiza Essa escola Se não Você vai colocar Número 2 A respeito Dos momentos Históricos Na cidade Responda A essas perguntas Essas perguntas Aqui São perguntas Pessoais Tá pessoal Vocês irão Analisar aí A página Atividade Para casa Está no livro Nas páginas 3 E 7 Tá O 3 Vai ensinar Mais ou menos Aí o que eu falei Acho já Aqui no slide Tá Na página 5 Vocês irão Lá lá Com o material De apoio De vocês Tá Material de apoio Na página 5 Do livro De vocês Olha só No material De apoio Observe O mapa Da parte Da cidade Mariana Minas Gerais Indicando As primeiras Construções Que contam Um pouco Da história Desse lugar Use Esse mapa Como exemplo E no espaço A seguir Desenhe o mapa De parte Da cidade Onde você mora Apresentando Alguma das Construções Históricas Olha só Esse aqui É o mapa Para 5 centros Históricos De Mariana Minas Gerais Tá Aqui vai Mostrar Para vocês A catedral A igreja O museu A casa De cultura A casa De diferentes Épocas Tá E aqui Vai mostrar As estradas Estação De trem Aqui Uma imagem Bem legal Através Vocês irão Sempre tem Alguma coisa Em cada Em praça Principalmente Sempre tem Alguma coisa Algum estátua Algum lembrejo De algum prefeito Ou alguma coisa Que eles fizeram Deixaram registrado Ali Então é muito interessante Vocês trazer isso Para cá Desenha aqui Tá E assim Vocês irão Desenvolver Vai até a página 7 Do livro De vocês Tá A outra parte Nós iremos Aprender Quais aulas Que a gente vai Proporcionar Para vocês Tá bom É Fase do livro 3 Eu já expliquei A 3 Né E a 4 Vocês irão Desenvolver A 5 A 6 E a 7 Entendeu E até a próxima aula Um beijão No coração De vocês Fiquem com Deus Tchau Tchau